Olá pessoal, nós de novo aí do canal Vídeo Aula IFC, gravando mais um vídeo para vocês aqui, para ajudar vocês no Enem, ok? E o assunto que hoje a gente vai abordar é porcentagem, perfeito? Se você olhou o vídeo, estudou pelo vídeo, gostou, achou que o vídeo é útil, tá? Que de repente a gente pode ajudar outras pessoas, dá um joinha e compartilha, que isso vai fazer com esse vídeo se espalha e chega ao conhecimento de todo mundo, ok? Então pessoal, sempre quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, é bom a gente entender bem o que a gente está falando, ok? Nesse caso, primeiro se passa a pergunta, o que é porcentagem? Sabe responder? Com toda certeza? Então vamos lá. Quando você tem na quarta série, quinta série, frações, né? A gente aprende frações com vários denominadores, tá? Por exemplo, a fração dois terços, ok? Outra fração, um sétimo, perfeito? Vamos pegar uma fração um pouco especial aqui. Isso aqui quanto é que é? Três centésimos ou três cemavos, ok? Porque essa fração, em especial, que ela tem um denominador cem, tá? A gente vai tratar agora com um porcentagem, por isso o nome, por cem. Ou seja, o três sobre cem, a gente vai chamar agora de três por cento. Então, respondendo a pergunta que eu fiz antes para vocês, o que é uma porcentagem? Uma porcentagem é uma fração cujo denominador é cem. Você também pode colocar ela na forma de número mesmo, tá? E escrever como sendo 0,03. Essas três coisas representam a mesma fração, o mesmo número, tá? E quando o denominador é cem, então a gente diz que a gente tem uma porcentagem. Então, galera, agora que a gente já sabe o que é uma porcentagem, vamos ver o que a gente pode trabalhar com ela. Vocês devem lembrar também que a professora de vocês pode ter argumentado com vocês. Olha, pessoal, quanto que é dois terços de trezentos? Bom, dois terços de trezentos, o que a gente fazia? A gente dividiu trezentos em três partes, que era o denominador, resultava em cem. Depois multiplicava por dois, ou seja, dois vezes cem, duzentos. Ou seja, resumindo, a gente fazia dois terços vezes trezentos, tá? Aí, de novo, você poderia dividir trezentos por três aqui, cem, depois multiplicar por dois, ou fazer a multiplicação e depois dividir, perfeito? Então, dois vezes trezentos, seiscentos, dividido por três dá duzentos. Ah, mas o que isso aqui tem a ver com porcentagem? É a mesma coisa, ok? Se você quiser saber, quanto é dois por cento de trezentos? Vamos utilizar o que a gente aprendeu anteriormente, no comecinho do assunto. Dois por cento é uma fração, é o quê? Dois sobre cem de trezentos. Utilizando essa coisa de fração que a gente já aprendeu, o que o D faz aqui? Na verdade, ele faz uma junção dessas duas coisas, que para a gente saber quanto que é dois sobre cem de uma certa quantidade, a gente faz o quê? Multiplica essa fração pela quantidade que a gente está analisando. Portanto, dois vezes trezentos, seiscentos. Seiscentos sobre cem dá seis. Portanto, dois por cento de trezentos é seis. Outra coisa que é importante a gente saber sobre porcentagens é esse tipo de pergunta. Quanto que é cinco por cento de trezentos e vinte? Ok? Aqui são duas maneiras de fazer. Perfeito? A primeira que eu vou fazer é baseada num vídeo que a gente já fez aqui, que é porcentagem de uma maneira simples. O Ulisses está colocando aqui do lado para vocês. Então, acessem a dois minutinhos, muito rápido. Vai lá, dá uma olhadinha, curte, compartilhe, enfim. Vocês vão ver que ele tem uma essência muito simples e fica muito simples de trabalhar também. Ok? E o outro método que é mais tradicional, que é a regra de três. Ok? Eu vou fazer das duas formas, vocês vão decidir qual que é o mais fácil. Perfeito? Vamos lá. Primeiro formato. Então, a primeira forma. Como que eu calculo isso aqui? Nota o seguinte, eu quero cinco por cento, mas eu sei que dez por cento de trezentos e vinte é muito fácil de calcular, porque dez por cento a gente sabe que é o que? É dez sobre cem, simplificando dá um décimo. Ou seja, a quantidade dividido por dez. Então, vai um assente para vocês. Dez por cento, o que você faz? Nesse caso que tem zero, é só apagar o último número, né? Ou se não, você desloca a vírgula uma unidade para a esquerda. Perfeito? Então, a vírgula está aqui, se você colocar a vírgula uma unidade para cá, fica trinta e dois. Cinco por cento, gente, é a metade de dez por cento. Portanto, cinco por cento é a metade de trinta e dois, que é dezesseis. Pronto. Acabamos de achar quanto que é cinco por cento de trezentos e vinte. Essa é a primeira forma, ok? A segunda forma, como é que funciona? A segunda forma, você vai colocar o seguinte. Cem por cento, ou seja, o meu total, tudo que eu tenho, corresponde à quantidade de trezentos e vinte. Cinco por cento é o valor que eu quero descobrir. Agora, isso aqui é uma regrinha de três, então, a gente faz essa multiplicação, a gente fica com cem vezes o x, cinco vezes trezentos e vinte dá mil e seiscentos. Agora, está multiplicando aqui, então, vamos dividir ambos os lados por cem. Portanto, o x fica igual a mil e seiscentos dividido por cem. Dois zeros com dois zeros, vamos simplificar, dezesseis sobre um, dezesseis. Chegamos ao mesmo resultado, mas um formato um pouco diferente. Decidam vocês qual forma é melhor, mas é bom ter as duas também na cabeça, ok? Vamos lá, então, pessoal, para um outro problema que é muito comum, que é esse tipo de questão. Um produto teve aumento de vinte por cento. Logo após, sofreu uma redução de vinte por cento. O produto voltou a ter seu valor original? Gente, questão de porcentagem, tá? Porcentagem é uma coisa relativa, tá? Então, quando você passa a ter um aumento em porcentagem, você mudou essa quantidade, você mudou o seu referencial. Portanto, se você tiver o mesmo decréscimo, ok? Ele já é um decréscimo referente a um valor diferente do original. Então, as coisas vão se dar de maneiras diferentes. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Nota só. Um produto teve aumento de vinte por cento, ok? Tem uma maneira algébrica de se fazer isso, que é o seguinte. Você tem um produto que vale x, não sei quanto é o valor, e aí você teve um aumento, um mais aqui, de vinte por cento. Ou seja, vinte sobre cem de x, ok? Então, vamos lá. Como que fica o valor desse produto, então? Então, você tem x, vamos fazer essa divisão aqui, dois dividido por dez, dá 0,2x. Então, o valor depois do aumento vai ficar x mais 0,2x. Quanto que dá isso? Lembra que aqui escondidinho você tem o um, portanto fica 1x mais 0,2x, que totaliza 1,2x. Esse é o preço dele após o aumento. Perfeito? É isso que eu estou falando. Agora, ele vai ter uma redução de valor, mas em cima desse 1,2x. Vamos ver como é que fica, então, esse novo valor desse produto. Então, você tem 1,2x, que é o valor atual do seu produto, e teve um desconto agora, uma redução de 20%. De novo, 20 sobre cem, agora do valor atualizado, 1,2x. Bom, então você vai ficar com 1,2x menos, da mesma forma aqui, 0,2 vezes 1,2x. Perfeito? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Basicamente, você vai multiplicar por dois, vai dar 0, dá 2,4, mas aí está regando as vírgulas aqui, 0,24x. E agora, 1,2 menos 0,24. Ou você faz aí no seu rascunho, ou basicamente você lembra que isso aqui, na verdade, também é 1,20. Então, 1,20 menos 0,24, você vai ficar com 0,96x. Ou seja, se você quiser colocar isso aqui de uma maneira melhor, você vai ter 96 sobre 100, são duas casas depois da vírgula, então, 2 zeros, de x. 96 sobre 100 é a mesma coisa que 96% de x. Essa aqui é uma maneira, é um problema muito clássico, cai muito em questões de concurso, no Enem, esse tipo de análise, tá? Sendo que ele aumenta e depois reduz o preço, então, tome muito cuidado com isso. Bom, gente, você pode ter visto o exemplo anterior aqui e achado que as coisas meio que compliquem com o etal. Então, vamos entender melhor isso aqui, como é que funciona, ok? Quando você tem um aumento de 20%, ok? Você fica com quanto? Com 120%. Portanto, você vai ficar com 120% de x, que nada mais é do que 120 sobre 100 vezes x, que, por sua vez, nada mais é do que 1,20x. Então, aumentar 20%, como que fica o seu novo valor? 1,20 vezes x. Outros exemplos. Aumentar 30%, 1,30 vezes x. Aumentar 47%, 1,47 vezes x. Aumentar 5%, cuidado agora, hein? 5% é 1,05x. Reduzir 20%, reduzir 20%. Então, você tinha 100, reduziu 20, você ficou com 80%. Ou seja, 0,8 vezes x. Reduzir 30%, 0,7x. Compreenderam isso? Isso é muito importante na resolução dos exercícios e vai te facilitar na hora de fazer os cálculos. Então, galera, o próximo exemplo também, ele é simples, tá? Mas é pra gente entender como que a coisa funciona e ter uma maneira alternativa de trabalhar. Olha só. Temos 40 alunos na sala e 26 fizeram a tarefa. Qual o percentual de alunos que fez a tarefa? Bom, então o que a gente tem que saber é 26% representa quantos por cento em relação a 40%. Perfeito? Você vai, ah, essa questão eu sei, a regra de 3, essa é uma das formas. Como que se trabalha nesse formato? Você vai colocar da seguinte forma. 100% gente, não confundam o 100% com o número 100. 100% é a totalidade. Ou seja, qual é a minha totalidade de alunos aqui? 40. Ok? E aqui eu tenho uma quantidade de 26 alunos que eu quero saber quanto em porcentagem, ou seja, x% que representam esses 26 alunos. Ok? Então aqui eu tenho uma regra de 3 que vai ficar 40x igual a 26 vezes 100. É só você acrescentar dois zeros depois do 26. Perfeito? Portanto, x dividindo por 40 nos dois lados vai ficar 2.600 por 40. Um zero a gente simplifica, 260 dividido por 4 que vai dar 65%. Perfeito? Essa é a primeira maneira de fazer. A maneira usual, tá? A maior parte das pessoas faz dessa forma aqui. Uma forma diferente, para você que sabe dividir bem, é o seguinte. Se você quer saber quanto que o 26 representa no 40, a única coisa que você deve fazer é fazer 26 dividido por 40. Ok? Então aqui, gente, como que a gente vai fazer? Olha só, você faz aí no cantinho 26 dividido por 40. 26 dá de dividir por 40? Não dá. 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 Interessante isso, né? Mas dá. O que é o quociente? É zero. Zero vezes 40, zero. Quando você faz a subtração, vai dar 26. Tudo bem. Você chegou no mesmo lugar, mas agora o que você vai fazer? Você vai ter que baixar algum zero que não existe aqui. Quando você baixa algum zero que não existe, então a gente tem que colocar uma vírgula. Perfeito? Portanto, agora a gente vai ter aqui 6. E aí você vai ter 240. Sobram 20. Você já baixou a vírgula. Portanto, esse zero aqui você ganha de graça agora, a partir de agora. E aí você vai ter 5 vezes 40. 200 vai dar zero. Portanto, esse quociente aqui é 0,65, tá? Ou, se você quiser deixar melhor aqui, isso aqui nada mais é do que 65%. Então, quando você quer saber, em percentual, o que uma quantidade representa em relação à outra, basta você fazer a divisão dela por essa totalidade. Perfeito? Exemplo. Quanto que 1 representa de relação a 2? Você vai ter 1 dividido por 2, que é 0,5, ou 50%. Agora, se você quiser saber quanto que 2 representa em relação a 1, então é 2 dividido por 1, que vai dar 2, que é 200%. Portanto, saber a porcentagem do número, relativamente a um outro número, nada mais é do que fazer a divisão entre eles. Ok? Essa é uma boa dica. Pessoal, uma outra coisa, que é muito cobrada, juros compostos, tá? E juros compostos trabalham tanto com dinheiro quanto crescimento populacional. Você pode pensar que são coisas bem parecidas, né? Aumentar dinheiro, você pode fazer aí uma ponte entre aumentar a população. 12 mil reais, aumentou 20%, você tem 12 mil pessoas, aumentou 20% a sua população. Então, tudo que eu falar aqui serve tanto para dinheiro quanto aumento ou redução populacional. Perfeito? Bom, eu vou me ater aqui a linguagem monetária, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu não gosto de fórmulas decoradas, eu acho que vocês têm que entender de onde vem as fórmulas, e aqui eu vou fazer isso. Ok? Então, pensa o seguinte, você tem um certo capital e vai investir a um juro de 20% ao mês. Perfeito? Quanto que você vai ficar após o primeiro mês? Bom, após o primeiro mês, você tem um montante, que é o que a gente chama, que é o capital mais do que você ganhou de juros. Lembra do que eu falei antes? Teve um aumento de 20%. Um aumento de 20% é 120%, ou seja, é 1,20% do capital. Bom, estamos no primeiro mês ainda, né? Vamos ver o que ocorre após o segundo mês. De novo, se a taxa é constante, se você aumentou mais 20%, então você vai ter o quê? Você vai ter 1,20% de novo da quantidade que você tem em mãos. Agora, o que a gente tem em mãos é isso. Portanto, o novo montante vai ser 1,20, que corresponde ao aumento dessa quantidade aqui, que é 1,20C. Portanto, o montante vai ser o quê? 1,20² vezes C. Bom, e aí? Após o terceiro mês, gente, terceiro mês, como é que fica? Então, no terceiro mês, o seu novo montante, como você vai aumentar de novo 20%, é 1,20 vezes a quantidade que você tem na mão. Então, vamos lá. 1,20, que corresponde ao aumento de 20%, vezes a quantidade que eu tenho na mão, que é 1,20² vezes C. Portanto, o montante vai ser o quê? 1,20 vezes 1,20² vai ficar 1,20³ vezes o capital. Então, acho que daqui a gente já pode concluir, né? Concluir o quê, professor? Que no enésimo mês, no enésimo mês, a gente vai ter qual montante? Se no segundo eu tinha 1,20², no terceiro 1,20³, indutivamente, né? Teria que aplicar a redução aqui, não vou ser tão vigoroso, mas a gente pode concluir que o montante vai ser o quê? 1,20 elevado a N vezes o capital. Está aqui a fórmula, então, do montante, né? Ou da população atual. De acordo com o capital ou com a população que você tinha no início. Perfeito? Essa aqui, então, é a fórmula do montante. Bom, aí você pode dizer, ah, professor, mas aqui você usou 20%. Ah, usei 20% que é uma quantidade fácil e tal. Mas se for uma taxa de 5%, ao invés de 1,20, vai ficar o quê? 1,05, tá? Se for uma taxa de, sei lá, de 10%, 1,10. Perfeito? Bom, portanto, se você tiver uma taxa que a gente costuma chamar de I, a fórmula vai ficar exatamente igual. Aqui, então, você vai ter 1 mais I, onde o I vai estar na representação decimal dele, ou seja, quando você já faz a divisão, por exemplo, 20% é 0,20, 10% é 0,10, 50% é 0,50, 5% é 0,05, na N vezes C. Então, essa é a fórmula geral. Mas, pessoal, olha só, grave muito. Isso aqui é quando a taxa é fixa, ou seja, todo mês é a mesma taxa. Aqui eu estou analisando todo mês 20%, todo mês 20%. Se a taxa for variável, aí esse raciocínio não se aplica. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver algumas questões, beleza? Que não são do Enem, tá? Por quê? Porque se você quiser questões de porcentagem envolvendo o Enem, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente filmou no ano passado, tá? Eu e o professor Juliano Guaba da UFSC. Aqui tem várias questões do Enem do ano passado, que você pode dar uma olhada, tá? Então, vai lá também, dá uma olhada nas questões de porcentagem e depois retorna o vídeo aqui para a gente fazer as nossas três questões aqui. Então, pessoal, nada melhor para ver se você aprendeu uma teoria é aplicar ela nos exercícios, ok? O que vocês estão vendo aqui, agora é um exercício da Unicap, Pernambuco, que diz o seguinte, determine em reais 10% do valor de um bem sabendo que 15% do preço do citado bem é 18 reais. Então, pessoal, você tem várias maneiras de resolver isso aqui, ok? Eu vou resolver de uma maneira alternativa aqui e vocês podem resolver qualquer uma do que vocês viram no vídeo. Perfeito? Então, olha só, ele falou que 15% corresponde a 18 reais. perfeito? Eu quero 10. Aí você fala, ah, o 15 e o 10 não são muito parecidos. Então, você faz o seguinte, 30% é o dobro de 15%, ou seja, 30% é 36 reais. Bom, agora, 10% fica fácil de 30, né? 10% é um terço do 30. Um terço do 36, né? 36 dividido por 3, que dá 12 reais. Portanto, chegamos na resposta. Vamos lá para o próximo exercício, então, da Fulvestre de São Paulo, galera. Mas é o seguinte, uma certa mercadoria que custava 12 reais e 50 centavos teve um aumento passando a custar 13 reais e 50 centavos. A majoração sobre o preço antigo é de... Bom, de novo, vocês podem ver isso aqui de outra maneira, resolver de outra maneira. A intenção do vídeo aqui é simplificar as coisas. perfeito? A gente sabe o quê? Se estava 12,50 foi para 13,50 a gente teve um aumento de quantos? De 1 real. Então, a gente precisa saber em porcentagem quanto que esse 1 real representa em relação a 12,50. Então, você pode fazer 1 dividido por 12,50 é uma saída que você pode ter ou você pode fazer de uma outra forma. Como? Bom, a gente sabe o seguinte, que 100% tudo que a gente tem é 12,50. Bom, 10% a gente sabe que vai ser o quê? 1,25. Opa, passou um pouquinho. Então, é abaixo de 10. Ok? Abaixo de 10 aqui, gente, abaixo de 10 a gente tem 1% ou 8%. Nota só, 1% a gente também pode calcular que é fácil. É só correr a vírgula para cá também que é 0,125. Opa, ainda está longe de 1 real. Só resta quem? A alternativa de 8%. Tá? Bom, a resposta a gente já sabe que é a letra D, mas como que a gente chegaria nela? Bom, 8% nada mais é do que 10% menos 2%. Então, se você quiser calcular aqui 2% também para ter uma boa amostra, se 1% é 0,125, 2% é o dobro disso aqui, ou seja, é 0,25 ou 250, mas o zero pode ser esquecido nesse caso. Portanto, 8% é a mesma coisa que 10% menos 2%, né? No nosso caso aqui você vai ter 1,25 menos 0,25 então 8% de 12,50 vai ser o que? É o 10% de 12,50 que é 1,25 menos o 2% de 12,50 que é 0,25 que vai resultar em 1 real corroborando o que a gente já tinha confirmado antes. Ok? sem regra de 3, sem muita conta, basicamente fazendo umas multiplicações simples. Uma coisa que é importante vocês perceberem, tá? É que eu estou resolvendo os exercícios de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque poupa tempo, gente. O ENEM são várias questões, então você poupar tempo pode ser decisivo. Ok? Então a nossa maneira aqui é uma maneira diferente de pensar. Lógico, você vai ter que se adaptar a esse método, mas depois que você aprender você vai ver que você vai resolver as questões muito mais rapidamente. Ok? Então pessoal, vamos ao terceiro e último exemplo, tá? Então, uma cidade possui 9 mil habitantes. A sua taxa de crescimento habitacional é de 20% ao ano. Qual a população daqui a 3 anos? Bom, então, aqui como eu falei, pode se tratar como se fosse dinheiro, né? o montante seria a população depois desses 3 anos e o capital é a população atual. Tanto, o que a gente tem? A gente tem aqui o montante, né? Ele é 1 mais a minha taxa elevada ao meu período vezes o capital, ou seja, o que você tem no momento, tá? Bom, então vamos calcular. A taxa é 20%, gente, mas nota, lembra, essa taxa aqui tem que ser números decimais, tá? Então 20% quanto que vai ser? 0,20. N é um período, né? Ou seja, você vai ter 3 anos, né? Pós 3 anos e a população no instante atual que é de 9 mil habitantes. Basta, então, a gente resolver essa expressão aqui para a gente obter o número de habitantes. Então o montante vai ser 1,2 elevado ao cubo vezes 9 mil, tá? 1,2 ao cubo, como que você pode fazer? Bom, você pode fazer a multiplicação 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, tá? E obter o resultado, enfim, faz do jeito que você achar melhor que você vai perceber que vai dar 1,728, tá? Vezes 9 mil. Portanto, fazendo essa multiplicação a gente chega a população ao final desses 3 anos de 15.552 habitantes. Ok, galera? Então essa foi a nossa revisão de porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você realmente achou que isso aqui contribuiu com o seu conhecimento e quer repassar para todo mundo, dá um joinha, compartilhe o vídeo no Facebook e dá uma força também para o canal. A gente agradece, ok? e esperamos ver você no próximo vídeo, ok? Bons estudos e boa sorte no Enem. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.